O time deles é um time muito organizado, é um time forte, é difícil de se jogar contra, ainda mais lá. Então a gente tem que ir bem ligado, bem focado e concentrado para a gente fazer uma grande partida. O nível de concentração, de entrega, de responsabilidade agora é grande, principalmente com o time que você está lutando para uma melhor classificação. Então é um ponto a mais para a gente bater e fazer com que amanhã a gente traga essa vitória para Curitiba, porque é um concorrente direto numa melhor classificação que nós queremos. Curitiba